Olá, segundo ano. Tudo jóia com vocês? Bom, agora a tia está passando aqui para a gente falar de português, certo? Temos duas páginas para a gente corrigir, né? A página 96 e a página 97. Vamos com a tia? Pessoal, na página 96, a primeira questão está assim. O texto que você lê é uma receita de experimento científico. Para que esse tipo de texto serve? Vamos aí conferir a resposta, né? De acordo com o que vocês colocaram. Lembrando que não precisa estar idêntico do que a tia escreveu, mas se estiver parecido ou falando a mesma coisa com outras palavras, né? Também está correto, tá? Então, esse tipo de texto serve para descrever e apresentar as etapas de um experimento. Segunda questão. Onde esse tipo de texto pode ser encontrado? Esse tipo de texto pode ser encontrado em livros de ciências, revistas, jornais e sites. Principalmente sites relacionados ao assunto de ciências, né? O texto arco-íris foi retirado de onde? Assinale a resposta correta. Então, ele foi retirado do site Minas Faz Ciências Infantil. É um site até que foi comentado no nosso texto anterior, né? Falando dos sapinhos. Continuando na página 96, a terceira questão. Quais são as duas partes que não podem faltar em uma receita de experimento científico? Então, não pode faltar a lista de materiais, né? Do que a gente vai precisar e parte que ensina como fazer, como realizar o experimento, ok? Quarta questão. O que é necessário para fazer o experimento do arco-íris? Nesse caso aí, foi necessário espelho de bolso, uma bacia com água, luz natural ou artificial. Podendo usar, né? A lanterna ou o celular. Página 97, questão 5. Podemos fazer o experimento do arco-íris se não houver sol? Sim, podemos refletir o arco-íris na parede por meio da luz de uma lanterna dirigida para a parte do espelho mergulhada na água. Nesse caso aí, não tendo sol, é só a gente usar a luz artificial, né? Pessoal, na página 97 tem um Você Sabia. Falando sobre o arco-íris. O arco-íris tem sete cores e essas cores aparecem sempre na mesma ordem. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e índigo, que é o azul escuro, né? E o violeta. Mas muitas vezes conseguimos distinguir só cinco ou seis cores, pois o vermelho e o laranja, eles se confundem. Porque quando a gente olha, dá a sensação de que essas duas cores estão meio que misturadas, né? Mas o arco-íris, ele é muito bonito, né? Turminha, na página 98, está o estudo da língua. Vai falar sobre o CH, LH e NH. Quando a letra H vem junto das letras C, L e N, ela forma grupos assim. CH, LH e NH, certo? Cada um desses grupos, apesar de possuir duas letras, eles têm apenas um som. Pode observar, quando a gente fala chuva, agulha, minha, o CH, LH ou NH, eles ficam fazendo um som só, ok? Na página 100, continua o estudo da língua, está falando sobre o uso do S e do SS. Turminha, tem uma regrinha muito fácil da gente guardar, tá? A letra S, quando ela está entre vogais, ela fica com o som de Z. Como, por exemplo, na palavra asa, né? Ela tem a vogal A antes e depois dela, então, mesmo sendo escrita com S, se ela está entre vogais, ela fica com o som de Z. Já o SS, entre vogais, ele fica com o som de S mesmo, como, por exemplo, em osso, tá? Se eu botasse um S só, ficaria o quê? Oso, né? Mas a gente quer escrever osso, então, osso com dois S, tá? Quando a letra S vem no início da palavra, ela fica com o som de S mesmo, tá? Por exemplo, sapato, segredo, silêncio, tá joia? Uma coisa muito importante, vocês já comentaram comigo nas aulas, mas vamos relembrar, né? Nenhuma palavra começa com SS, tá bom? Pessoal, eu preciso que vocês façam as páginas 98 a 102, tá? Do livro de português. A página 98 e 99 é sobre o estudo da língua do CH, NH, LH. Facinho de fazer, beleza? E da página 100 a 102 é sobre o uso do S e do SS, tá? A página 100 só tem uma questãozinha de marcar, ok? A 101 e 102 que tem mais questões, tá? Aqui embaixo tem um link pra vocês, tá? É um joguinho trabalhando o uso do S e do SS, é um joguinho virtual. Vocês clicando no link, vai logo abrir na página do joguinho, tá bom? Bom divertimento. Um beijo, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.